O imperador romano Calígula elegeu o próprio cavalo incitatus consul ou senador da república. Vejam bem, ele chegou no senado de Roma e disse que a partir daquele dia o cavalo dele chamado incitatus era consul ou senador da república. Também mandou surrar o mar, literalmente dar uma surra no oceano. Não é esse sentido figurado, as tropas romanas pegaram embarcações, entraram no oceano e deram uma surra de chicote no mar, no oceano. Depois voltaram e prestaram conta ao imperador. Isso tudo o imperador dizendo que era para mostrar quem mandava. Então o que nós estamos vendo na política do país é mais ou menos isso. Vejam que gerações se sucedem às gerações na política. Há pessoas na política que o avô já era político, passou para o pai, passou para ele, dele foi para os filhos, colocou a mulher, colocou os filhos, não tinha mais quem colocar, colocou o vaqueiro e agora só falta colocar o cavalo. Então o que a gente está vendo é que não mudou muita coisa. Há pessoas que o avô ainda foi deputado ou senador quando a capital do país ainda era no Rio de Janeiro. E vejam que Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Faz exatamente 60 anos que a capital foi inaugurada. E como dissemos, e tem políticos em Brasília que os avós, tataravós, já eram políticos quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. E o que a gente está notando nessas eleições é que a conversa pouco mudou. Pessoas que estão no poder há 40 anos, aqui mesmo em Caruaru nós vemos isso. Pessoas que têm 10 mandatos de vereador, 40 anos. O primeiro foi em 1980. E o slogan da campanha é sempre o mesmo ou muito parecido. Sempre falando em mudanças. Tempos de mudança. Rumo a mudanças. Muda, Caruaru. Ou então, rumo ao futuro. Como se pudesse haver rumo ao passado. O que nós estamos vendo é realmente o que já vinha acontecendo há bastante tempo. E a história se repete, porque as promessas se sucedem. Não se vê nada de concreto. Mudam-se as pulgas e a cadela continua a mesma. Este é o grande problema. Pessoas que estão na política há tanto tempo, só se reelejendo, reelejendo, reelejendo. Não tem um projeto de lei aprovado em nada. Passou 40 anos na política. Mas se perguntar qual foi o projeto que você ajudou, pelo menos, a aprovar. Não tem. Então, são 40 anos que a população banca este cidadão para nada. Absolutamente nada. E o que nós estamos vendo agora, nas eleições municipais, prefeitos e vereadores, é realmente um retrato do que já vinha acontecendo. Os eslogans, preciso mudar, tempo de mudança, e continua tudo como está. Para encerrar este vídeo, eu fiz esta analogia com Calígula, porque nós estamos vendo que também o pensamento pouco mudou. Então, é interessante quando se analisa por este lado, como uma pessoa que passa 40 anos no poder, não consegue fazer nada em prol da população. E eu vi em uma entrevista do candidato, que a repórter perguntou, seu nome, o cidadão disse o nome, data de nascimento, deu a data. Aí a repórter perguntou, profissão. Ele disse, político. Vejam bem, político agora é profissão. Eu pensava que profissão era sapateiro, pensava que profissão era mecânico, eletricista, médico, professor, alfaiate. Para este pessoal, político é profissão, ou política é profissão. Não sabem fazer nada se tirarem da política, se esse pessoal sair da política. O que nós estamos tentando dizer é que quando você for votar, procure saber realmente quem é o candidato para que ele não queira colocar na próxima eleição o cavalo dele para concorrer a cargos eletivos. Hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Muito obrigado a todos.